Você não vai falar com o Apolo desse jeito. Mas como não me vou? Me tenho que falar com o Apolo, Juanita. Mas eu tenho que conversar com o Apolo. Eu me tenho que dilalogar com o Apolo. Mas isso é tudo engraçado, viu? Vocês querem que eu tome uma resolução? Mas como é que eu me vou tomar uma resolução se eu não me posso conversar com as pessoas? Tancinha, você não vai conversar com o Apolo assim nervosa, não. Entendeu? Primeiro, você precisa pensar, entendeu? As coisas não são para ser resolvidas desse jeito. Mas não me vou resolver nada aí. Eu me quero falar com o Apolo o que eu me penso. E ele me fala para mim o que ele se pensa. De repente, você acaba se entendendo, né, Juanita? Mas eu não me quero mais ficar desse jeito dividida, viu? Tá entendendo, Juanita? Ai, tô entendendo. Então vai, então vai, Tancinha. Eu vou, eu vou. E aí, Adonio, vai ficar aí o dia inteiro na boa vida? É. Você, cara, tá um calor de matar. Vai ter não, tá bem? Pode me dar um, manda lá. Ih, lá vem a encrenha, viu? Póla! Vem, Apolo! Ah, como vai? Oi! Tudo bem? Tudo. A Apolo, eu vim dizer que eu topo. Eu vou ensinar direitinho tudo o que você quiser saber. Vem cá. Oi. Oi. Nossa, que calor. Oi, senhor. Tá abafado, né? Juanita, aquela não me foi? Aquela mulher com a Apolo me agarrou aquela noite e depois me foi chorar lá em casa? Foi. A sua mãe ainda tá conversando com o Tadeu? Ainda. Ai, eu fico tão sem graça da minha mãe ter vindo aqui, viu? Vai ver que é porque ela conhece bem a filha que tem, né? O que você quer dizer com isso, hein? Eu? Nada, imagina. Bom, deixa eu trabalhar, que eu tenho mais o que fazer. Não posso ficar aqui batendo papo, jacaroa. Oi, você é aqui, Isabel? Será que é boa, dona Penelope? Eu também, obrigada. Ué, você tá esperando pra falar com o Beto? Não, senhora. Quer dizer, agora eu trabalho aqui. Ué, a Bia saiu? Não, senhora. Ela continua secretariando o Beto. Eu tô trabalhando com um amigo dele, o Tadeu. A senhora conhece o Tadeu, não é? Ah, o Tadeu. Eu não aceito, Rebeca. Eu não aceito que você queira se vingar de mim de uma maneira como esta. Por que não aceita? Você pensa que pra mim foi agradável ser enganada por você durante tanto tempo? Você pensa que pra mim foi agradável ter me apaixonado por você à toa? Você não se apaixonou por mim, Rebeca. Você pensava que estava apaixonada, mas isso é completamente diferente. Não é nada de diferente. Banquei idiota da mesma maneira. Rebeca, o fato é que você não pode aceitar nenhuma oferta pra voltar pra terceiragem. Nenhuma. E veja, eu não estou falando isso por mim. Eu estou falando pelo futuro de todos aqueles que trabalham lá. Que pensamento social. Você está mesmo pensando em todo mundo? Ou apenas na possibilidade de você voltar mesmo à presidência? Por favor, Rebeca, não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Quem é, Dinalda? A dona Rebeca Rocha. Ela está ocupada com o italiano ali. Como? É. Bom. Com licença, dona Rebeca. Eu sou Leonardo Raposo. Eu sou marido da presidente em gestão da tecelagem Abdala. Rebeca, se eu fosse você, botava esse cachorro pra fora da sua casa agora. Obrigado de pátua. Não vou pôr ninguém pra fora. Muito obrigada pelas flores. Ora, ora, ora. Mas que ótima ocasião pra um excelente leilão. Então, vamos, cavalheiros, façam seus lances.